E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Marcelo Luiz Game E hoje eu quero falar pra vocês as mortes mais tristes da franquia do Crash Sim, a franquia do Crash já teve algumas mortes Então vamos começar logo esse vídeo Vamos começar com a morte dos pais do Dr. Neo Cortex Eles morreram quando o Cortex tinha quase 5 anos de idade Quando o circo da família dele pegou fogo, não sabe se foi o Cortex Mas mesmo assim, essa cena, ou no caso essa citação, porque nunca foi mostrado É muito triste ver o Cortex perdendo os pais dele e também várias pessoas inocentes no circo Tomara que um dia eles mostrem essa cena do passado do Cortex Pra gente poder entender ainda mais a história dele A próxima cena que é triste é a morte do Volklant, entre aspas Porque ele não morre de fato Onde aparentemente ele morreu, já que ele é metade humano, metade ciborgue Ciborgue, ele tava desativado e muitos começaram a chorar Como a Passadeno, o Crunch, só que o Crash, ele tava meio que tomando um, meio que alguma coisa Alguma coisa no caso, era uma gema negra E essa gema negra era a fonte de vida do Volklant, tanto que ele acaba voltando à vida Mas mesmo assim, a morte dele é muito triste É pra ver de fato o choro de todos Mas ele acaba voltando ao normal depois, mas mesmo assim é triste E a próxima cena que é triste é a morte dos Evil Twins Quando eles foram devorados pelo Evil Crash Quando eles foram pra casa dele Mano, pra que ir na casa do Evil Crash, gente? Ou essa foi uma das maiores burradas que eles já fizeram Mas dá pra ver os gritos de dor que eles estavam sentindo É quando o Evil Crash tava devorando eles E eu vou mostrar pra vocês essa cena Depois eu volto E agora são as duas cenas mais tristes A Ultima não é exatamente bem do jogo do Crash Mas mesmo assim, eu resolvi colocar Que a penúltima cena é a morte do Crash Da Coco do Talonaves Quando a Fentropi na luta final Junto com o Enetropi original Revela que foi ela quem matou o Crash O Crash da Coco daquela realidade E essa cena é bem triste e pesada Por isso que aquela Talonaves queria tanto ficar sozinha E também protegendo o Crash da Coco da dimensão principal Porque ela havia perdido os seus amigos na sua dimensão E por mais que eu não goste muito da personagem Eu tenho que admitir Essa cena é bem pesada Eles poderiam ter mostrado que seria ainda mais triste Mas seria muito bom ter visto E por último, como eu falei É a cena que não é do jogo Mas é uma homenagem Que é a homenagem ao Mel Winkler Que era o dublador do Aquaco no Quest 3 Até o Quest Twin Sun Se eu não me engano, ele dublou o Aquaco Mas ele também dublou no Quest Nitro Kart Também E cara, quando você exerce o jogo normal Aparece lá em memória de Mel Winkler Que mano, ele morreu em 2020 Que foi o ano de lançamento do Quest 4 Então é por isso que eu coloquei aqui Coloquei aqui como uma das mortes mais tristes E esse foi o vídeo de hoje Sobre as mortes mais tristes da franquia do Crash Então pessoal O que vocês acharam dúvidas e gostaram Deixem suas opiniões nos comentários Curtam e compartilhem o vídeo nas redes sociais Para me ajudar e se inscrevam no meu canal Então, falou!